Música Eu começo a reportagem de hoje, gente, com uma tartelete de morango na minha frente, olha. Eu vim aqui até a Raial do Cabo provar essa sobremesa. Vamos ver se é boa mesmo. Hum, sensacional. Vocês vão descobrir hoje quem está por trás dessa e de outras delícias. A fada dos doces é a Simone. Ela já sabia cozinhar, mas uma oportunidade oferecida pelo Senac RJ mudou a sua vida e as suas receitas. Ela fez um curso de confeitaria na Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ. Logo assim que eu terminei o curso, eu comecei a praticar, para ter novidade na minha loja. E graças a Deus o movimento aumentou e gostando muito de fazer as coisas que eu aprendi do Senac. Os vizinhos lotam a lojinha, que vende, além da tartelete de morango, pudim e bolos deliciosos. Ela fazia muitos doces, gostosa e tal, o pessoal da rua vem aqui, mas depois do curso, a tortinha de morango, delícia. Ela que virou carro-chefe. Carro-chefe. Todo mundo vem aqui para experimentar essa tortinha. As escolas móveis Senac RJ levam cursos profissionalizantes a comunidades em todo o estado, ampliando a cobertura regional do Senac RJ. Nós temos três escolas móveis, uma de beleza, outra de gastronomia e uma de informática. E um dos objetivos muito fortes que a gente percebe ao final dos nossos ciclos, os ciclos geralmente são de quatro meses, é que as pessoas conseguem gerar renda para si ou mesmo ingressar no mercado de trabalho. Muitos vêm sem conhecimento nenhum, então eles buscam algum conhecimento. E outros vêm para aprimorar o que já fazem, né? A gente tem muitos alunos que já têm alguma renda, já fazem alguma coisa, têm algum comércio e querem algum aprimoramento. Então é a hora que a gente vem, apresenta para eles esse projeto nosso. As aulas são gratuitas e 100% práticas, com duração de quatro horas diárias, seis vezes na semana. A Jéssica se inscreveu na Escola Móvel de Cabo Frio para abrir sua própria confeitaria pelo Instagram. É muito diferente de uma escola? Você está dentro de uma unidade móvel? Não dá diferença nenhuma, gente, porque isso daqui é uma cozinha completa. Aqui não falta nada. Nós temos produtos de primeira qualidade, nós temos equipamentos de primeira qualidade e o professor é de primeira qualidade também. E os alunos também são de primeira qualidade. Ontem mesmo, quando eu cheguei em casa, eu já queria fazer meus rocamboles, porque ontem nós fizemos rocambole. E eu já queria chegar em casa, já produzir e começar a colocar, anunciar e começar a vender. Porque isso aqui é trabalho e lucro certo. E dentro da Escola Móvel estão modernos ambientes de aprendizagem. Em 2023, nós tivemos cerca de 1.100 atendimentos nas três escolas móveis. Na Escola Móvel de Gastronomia, por exemplo, aqui em Cabo Frio, esse ano, a gente está disponibilizando cerca de 230 atendimentos. Ao longo do ano, a gente vai passar por outros municípios com as escolas móveis. Então vem muita coisa boa por aí. Para mais informações sobre as escolas móveis Senac RJ, clique no site rj.senac.br para ser o que você quer ser, Senac.